A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores da EBD, aluno, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Melton Barbosa e nós vamos fazer a nossa segunda pré-aula da EBD deste ano de 2020 para jovens. Venha comigo! Nessa segunda lição, o título é A Humanidade de Jesus Cristo e a Sua Deidade. Vamos falar sobre essa humanidade, essa dupla cidadania de Jesus, essa dupla natureza que nos intriga até hoje e que nós, muitas vezes, se não pegarmos a fundo através da teologia sistemática, nós teremos muitas dúvidas para aprender a respeito de Jesus. Então, na lição de hoje, vamos falar sobre a natureza de Jesus Cristo, ok? O texto do dia, ele está em Colossenses 2 e 9, que diz Olha só, corporalmente, A plenitude da divindade. Em Jesus Cristo, com o seu corpo mortal, havia um Deus imortal, havia uma divindade. Como explicar isso? Tudo isso e muito mais aqui. Síntese. Pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo, sem compreensão plena do Salvador, é pura religiosidade vazia e despótica. Ou seja, se nós não conhecemos Jesus na sua essência, toda uma vida nós vamos servir a ele religiosamente, sem termos o contato com ele, sem termos uma aproximação da sua humanidade, porque Jesus também foi humano. Então, quando conhecemos Jesus como ser humano, nós vamos nos identificar muito melhor com ele. É o Deus próximo de nós. Quais os nossos objetivos, irmão Melk? Vamos ver aqui, apresentar o aspecto humano da natureza de Jesus Cristo. Segundo, discutir sobre a perspectiva divina da essência de Cristo Jesus e, por último, demonstrar que o cuidado de Jesus por nós espelha-se no próprio ser do Filho. Nessa lição, o objetivo é mostrar Jesus como homem, Jesus como Deus, porque ele era tanto uma coisa quanto a outra, e também qual é a aplicação disso na nossa vida, ok? Esse é o nosso foco. É isso que você tem que implantar na mente dos seus alunos. Que no momento em que eles estejam te vendo ali, lecionando, eles possam compreender que Jesus não era só Deus e Jesus não era só homem. Ele era ambas as coisas. E a forma como você explica vai fazer com que eles venham compreender de forma mais eficiente. Então, vamos ajudar você nisso aí. A orientação pedagógica diz que uma boa e enriquecedora orientação para o melhor desenvolvimento da aula é a confecção de um quadro no qual o aluno possa observar aquilo que mais interessar lhe saber em relação à natureza de Jesus Cristo. O que ele mais tem curiosidade? Jesus sentia fome? Jesus sentia vontade de tomar uma Coca-Cola se fosse para os dias de hoje? Será? Não sabemos. Jesus sentia sede? Jesus sentia sede. Será que Jesus sentia também calor, frio? Como que era essa situação? Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas naquele tempo também era um ser humano. Pede para eles colocarem no quadro. O que eles achavam que Jesus tinha? O que eles achavam que Jesus não tinha? Enfim, para que eles possam ter criatividade. Às vezes, a gente pensa assim, será que é um absurdo falar que Jesus sentia sede? Mas existem passagens bíblicas que mostram isso? Quanto mais você instigar a criatividade das perguntas, por mais simples que elas sejam, melhor vai facilitar para você na introdução desse assunto. O texto bíblico é Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Leitura rápida, tranquila, você faz com os seus alunos ali, cada um lê um versículo, você lê o final ou lê o primeiro e vai ser uma festa só, você vai poder aproveitar. Vão estar bem inteirados com o assunto. A introdução diz o seguinte, existem alguns temas controversos e complexos que acompanham o cristianismo desde o início. A indissociável conexão entre a humanidade e a divindade entre Cristo e Jesus é uma dessas questões. indissociável, indissociável, olha que palavrinha difícil, ou seja, não tem como você falar de uma coisa sem falar da outra. É incrível, isso só acontece com Jesus. E olha só, o primeiro tópico diz, muito mais que um super-homem, um humano de verdade. Eu preciso confessar para vocês, eu sou muito fã de super-herói. E uma das coisas mais impressionantes que existe num super-herói, o que cativa você a gostar de um super-herói, não é somente os poderes dele. Talvez quando você é mais criança, você se encante pelos poderes, mas não é. É o quanto aquele herói te representa. Quer um exemplo? Olha só. Muitas pessoas gostam do Homem-Aranha. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele, não é só porque ele pula nas paredes e ele faz acrobacias, não. Ele soltou até isso, é muito legal. Mas o Homem-Aranha paga contas, vê a tia doente, ele trabalha num jornal, ganha pouco, ele é fotógrafo, ele é fotógrafo nos entende assim, ele faz freelance e ganha pouco pelo que ele faz. Então, ele vive uma vida comum. Ele é um homem que tem grandes responsabilidades e esses poderes não os isentam de responsabilidades. Então, por exemplo, é muito mais fácil você se associar com ele do que o Superman, porque você nunca se vê como um grande homem com uma grande força, com um S no peito, capa vermelha, voando no pôr do sol. Não. Você se associa muito mais com alguém que está próximo à sua realidade. O ser humano é assim. A nossa natureza é nos aproximarmos de quem sente as nossas dores. E Jesus sabia que isso iria acontecer. Sabe dessa necessidade humana de se aproximar de Deus? Essa consciência de que precisamos nos aproximar de algo maior e nos identificar. É por isso que Jesus veio. Jesus, sendo 100% Deus, se fez 100% carne para sentir as nossas dores, para fazer com que viessemos, para que passasse por situações que nós passamos. Então, Jesus até os 30 anos viveu no anonimato, cuidando da sua mãe, depois que seu pai faleceu, sendo carpinteiro da casa, pagando contas com certeza. O que eu quero dizer com isso? Jesus experimentou uma vida humana para que ele soubesse como consolar você no momento em que você se sentisse sozinho. É sério. Jesus se fez carne para que você viesse vê-lo mais próximo. As pessoas viam Deus como distante, Deus longe. Mas Jesus veio para trazer a imagem de Deus perto. E é isso que nós vemos aqui, nesse segundo tópico que diz Cristo Jesus, nosso Deus. Porque apesar dele ser Deus todo poderoso, ele também era ser humano. Eu falei isso várias vezes, mas eu vou continuar repetindo. Por quê? Porque é importante nós entendermos que uma coisa não exclui a outra. Foi o único caso em que um homem também era Deus. E diferente dos gregos que acreditavam em semideuses, que era uma cruza de um Deus com um ser humano. Não, não precisou disso. Jesus foi uma semente divina plantada em uma mulher virgem. Ou seja, não houve nenhum tipo de ato ali naquele momento. Por quê? Porque ele queria mostrar que Deus tinha todo o poder de encarnar em uma mulher e continuar sendo Deus e fazer com que aquele Deus também fosse um homem. Então, parece complexo, mas se você pensar do ponto de vista de que ele tinha carne, ele tinha alma e ele tinha um espírito. E ele continuava sendo Deus. Ele era consciente disso. E nessa lição você vai aprender muito mais. Você vai poder verificar que aqui existem algumas nuances que vão nos ensinar a respeito disso. Quer um exemplo? Olha só. A imagem de Deus sempre foi tida como uma imagem de um homem soberano. Nós vemos imagens, escrituras que diziam, lá provindos da época do iluminismo, a imagem de Deus sendo um homem soberano e que era distante. Sempre a imagem de Deus era distante. E a imagem que nós temos da soberania, humanamente falando, era de orgulho, poder e afastamento. Mas no terceiro tópico da segunda parte diz o Cristo humilde. As pessoas não sabiam que Cristo, sendo o próprio Deus, poderia ser humilde. E Jesus vem para mostrar isso. Que mesmo sendo Deus soberano, isso não significa que ele é orgulhoso, de que ele é raivoso e que ele só quer mandar porque não tem nenhuma motivação. Não. Cristo humilde mostra que Deus, sendo todo poderoso, tendo todo o poder nos céus e na terra, se importa conosco porque somos pequenos. E Jesus demonstrou o amor do Pai na sua humildade. Então, se Deus, sendo Deus, em Jesus Cristo foi humilde, quem somos nós como seres humanos para não sermos? Isso é algo muito importante porque você vai tocar na alma dos alunos. Sabe? Às vezes a gente se acha por pouca coisa. E Deus, sendo Jesus, Jesus sendo Deus, foi humilde. Interessante. Para fecharmos, um Cristo que conhece as nossas dores. Por que Jesus veio à terra? Aquilo que falamos antes. Aquilo que falamos antes. da teoria à prática. Ou seja, de tudo aquilo que estava acontecendo teoricamente nas leis, Jesus veio cumprir na prática as leis. Ele veio mostrar o amor de Deus na terra. Então, o que acontece? Ele sofreu como um de nós por nos amar. Sua generosa decisão não foi um improviso divino, e sim parte do soberano projeto que envolveu ao mesmo tempo o sacrifício dele e a nossa salvação. Ele veio para cumprir aquilo que já estava escrito. Então, não era apenas uma teoria. Ele veio na prática, sofreu dores para que, no final, ele viesse nos salvar. Então, tudo isso tinha um objetivo, a nossa salvação. Ele intercede por nós. Quando você está orando, Jesus intercede pela sua vida a Deus, porque ele sabe o que você passou. Ele passou pelas mesmas situações. E, por último, ele está atento a todas as nossas dores. Jesus conhece as suas dores. Olha só, diferente de muitas pessoas à nossa volta, o Salvador sabe de todas, sabe de nossas limitações, respeita nossos sentimentos e está comprometido com a tarefa de nos ajudar a construir um mundo melhor. Jesus sabe do que você passa, do que você sofre, e o final dessa lição pode ser glorioso se você mencionar. Jesus sabe do que você está passando, e nesse momento de fechamento, entregue a ele as suas dores. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Você ainda termina essa lição entregando eles a Jesus de uma forma muito linda, mostrando o sinal de dependência, ensinando na prática que Jesus Cristo se entregou por nós, sentiu a nossa dor, muito mais do que um super-herói. Ele foi um super-humano, Ele foi humano. Ele mostrou que, através das dores, Ele nos compreendeu, e Ele sabe do que nós passamos, intercede por nós, e um dia Ele irá nos buscar. Porque o sofrimento nessa terra é passageiro. Mas a eternidade com Deus não tem nada aqui nessa terra que se compare com aquilo. Você termina a lição de uma forma evangelística. Amém? Professor, muito obrigado pela sua atenção. Eu tenho ajudado você, você, todos nós. Espero ter contribuído com a sua aula. Entenda, Jesus sendo humano não deixou de ser Deus. Nós mesmo sendo humanos, fracos e pecadores, um dia nós seremos transformados em um corpo glorificado e estaremos com Ele no céu. Mas, enquanto tudo isso não acontece, nós viemos na Escola Bíblica Dominical para aprender da sua palavra. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe. Compartilhe esses vídeos, esse vídeo específico, maravilhoso, sobre a humanidade de Jesus, nas suas redes sociais. Ajude seus outros colegas, que são professores também, a conhecer o nosso canal. Temos pré-aulas aqui para todas as idades, para todos os gostos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.